O pessoal se aposentou em 76 na rádio, que o médico já dizia, olha, melhor você se aposentar, que ele já tinha 39 anos em INSS. A gente nem sabia esse nome direito, nem sabia o que era Alzheimer, nem ele não pensava nisso, né? A gente estava sempre alegre, sempre feliz, mas ele já tinha assim, como é, eu hoje vou fazer agora 80 anos, agora dia 25 de outubro. Eu faço 80 anos, de vez em quando a minha cabeça já não funciona igual. Ao ultrapassar o portão desta clínica, em 1993, Leônidas começou a dar forma ao último capítulo da própria história. Aqui, o mito encontrou os limites físicos, que sempre pareceu desafiar enquanto esteve em campo. Foi muito longo o processo de degeneração dele, foi muito longo. Lourdes, Iracema, Leônidas foi homem de muitas mulheres, mas só uma chegou até aqui. A moça, elegantemente sentada na ponta da mesa, conheceu Leônidas em 1954. Ele era galanteador. Eu trabalhava numa sala que era de contabilidade, ele passava no corredor, tinha relógio de ponto. Ele só pegava o relógio de ponto e pôs para a rua, que o trabalho dele, ele era agente de, ele era fiscal de saúde, né? Trabalhava na fiscalização, na Secretaria da Saúde, mas nesse departamento de tuberculose, que não existe mais. Não, eu via pouco, quando ele entrava para assinar o ponto e tal, ele chegava lá, oi, oi, já começou a me chamar de princesa, né? Oi, princesa. Eu falei, oi, princesa. Mas nunca me esqueceu, mas eu não tinha nada, eu achava ele, ele era bonito. E por só ela ter chegado até aqui, visitar Albertina é descobrir mais de Leônidas. Dar de cara com ele em imagens um tanto quanto inéditas. Imagens guardadas para poucos. Na última e grande companheira de Leônidas, a paixão sempre foi maior que a condição de amante. Nunca passou por mim uma coisa que faz parte da minha, da minha moral, ou a moral, não sei como é que é. Sabe, eu nunca me incomodei com isso. Ai, tá. Essa é uma das coisas que me cativou. Sabe, eu me sentia importante. E ele nunca me escondeu. Isso, para mim, eu era o meu amigo. A paixão sempre foi maior que a dor. Ele teve que ser internado por causa da violência. Quando eu levei uma puta surra, eu fui parar no hospital e ele foi parar na polícia. Eu fiquei quase sem cabelo, puxou meu cabelo, fazendo a parede assim, sabe, batia, 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 batia. E ele me telefonava, eu atendia, ele pá, ele estava fúrio, ele estava violento, violento, um assassino. Albertina foi a face feminina mais forte por trás de Leônidas. Eu fui estudar taquigrafia, para tomar nota do que ele falava, para dizer, não, você falou assim. Tudo que você falava, ele na hora aprendia. Na hora, tanto que a inteligência dele não foi só, não era o pé, não era a cabeça. Quando ele perguntava qual é a nota, eu escrevia, eu escrevia e falava, olha, no primeiro tempo, nota 7, hein. Albertina jamais viu seu grande amor jogar bola. Essa parte, essa parte que me coube, eu posso dizer para você, com toda sinceridade, não é nobreza, nunca entre por aí, que isso não tem nada a ver comigo. Era a parte que me coube, e que eu soube cumprir, e quis cumprir, e soube cumprir, como tinha que ser. Como tinha que ser. Eu sofria de ver ele assim, eu sofria de ver que ele já não me conhecia. Eu sofria de ver que no aniversário dele, eu ficava tão feliz que ele até batia palmas. Qualquer coisa, qualquer coisa que ele fazia, eu ficava alegre. Entende? Ficava alegre. Porque ele foi, foi apagando. Agora se desfez, já não havia lembrança. Mas, teve um dia aí que, que a gente jogou, ele levantou, a gente jogou, eu joguei a bola para o pé dele e ele fez assim. Não fez assim, ele fez assim, de lado, como um jogador. Ficaram as memórias do tempo em que um garoto negro, humilde, fez brilhar os olhos de uma multidão com a bola no pé. E não seria a única vez que o Brasil ouviria uma história assim. Se ele tem a marca, a mídia, nós não tínhamos televisão. Será que daqui a 10, 20 anos, nós estamos falando do Flamengo? Sá vai centrar, vai até a liga de fundo, centra Sá. Leônidas dá uma tremenda bicicleta e faz um gol sensacional. Gol do Flamengo. Leônidas. Leônidas que sobreviveu pela memória das pessoas, pela manchete de jornal. O Leônidas, ele era místico, ele tinha uma atração diferente, entendeu? O Leônidas era fabuloso. Ele fez oito gols em 38, em três partidas. Hoje os que vivem no Brasil, faz oito gols em seis ou sete jogos. Ele era um craque. Ele era um craque. Mas ele existiu. E ele foi e é nosso. Para a torcida, rubro a mil palmas, eu peço. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina é o bom sucesso. Lá surge um jogador sensacional. Surgiu Leônidas no maioral. Quando a turma joga em casa, a linha rasa. Que bairro, que troça. A torcida grita em coro, não há choro. A vitória hoje é nossa. E, de repente, eu, instrumento dessa magia intuída. Eu, que duvidei do encanto. Que acreditei no fim que chegava como um raio desfazendo tudo. Eu, agora, ao relembrar meus próprios dias. Minha sina de anjo negro e temperamental. Vejo que a mesma história que se perdeu nas entranhas do tempo. É que me fará renascer. Agora, só a memória terá o encanto de me fazer permanecer vivo. Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão. Vou falar de futebol, vou falar de futebol. Vou falar de um brasileiro, que é o dono da pelota. Neste meu modesto samba, tenho nenhuma pretensão. Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão. Vou falar de futebol, não vou contar a medota. Vou falar de um brasileiro, que é o dono da pelota. Leone Daz nasceu e sempre deixou a escola. Porque seu claro caminho era o caminho da bola. Leone Daz nasceu e sempre deixou a escola.